Eita, essa cutscene dele tá dando uma quedinha de frame. Eita, rapaz, o bicho tá nervoso. Seguinte, pessoal. Continuando aqui, então. O que que rola? Depois que a gente enfrentou os Celtas, depois disso a gente enfrentou o Zinogre e o Ratalos. E eu senti que começou a faltar dano, né? Nossa build inicial de jogo estava faltando dano. Então a gente foi atrás de fazer uma build decente pra dar aquele upgrade e enfrentar os próximos desafios. Então eu vou mostrar pra vocês aqui uma build muito top pra fechar aí o low rank do Monster Hunter 4 Ultimate e já começar bem o high rank, tá? Vou mostrar aqui pra vocês essa build e vou mostrar como que a gente vai farmar ela, que tem algumas coisinhas, detalhezinhos meio chatos, tá? Começando aqui pelos equipamentos, então. A gente tá usando a Charge Blade do Gormagala, basicamente, tá? A fiação verde já tem 100 de dano elemental e 20% de afinidade. Já vai ajudar bem. Usamos aqui o set completo dos Celtas, tá? Vocês vão entender por quê. Porque as skills que ele dão no low rank ajudam muito a Charge Blade. E o Bioshop Talismã, que é o Auto Guard. Que já nos dá a skill de Auto Guard, que ajuda bastante também a Charge Blade. Sempre que você coloca o escudo, se tiver com o escudo equipado, você já vai se defender automaticamente. Aqui as nossas skills ativas, tá? Então, com o set dos Celtas, a gente vai ganhar o Razor Sharp, que vai economizar a nossa afiação, tá? Então, vai manter mais tempo ali na afiação verde. Você vai ter que afiar menos a arma durante a batalha. Isso já ajuda muito, muito mesmo. E a artilharia tá no nível máximo, porque a gente colocou umas Decorations pra setar ela no máximo, tá? Se eu não me engano, o set do Celta, ele ativa ela no Small, né? No primeiro nível da artilharia. Depois, com as Decorations, a gente colocou ela no nível máximo, tá? Então, essas são as duas skills principais aqui desse set. Que já ajudam muito no Low Rank. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Rapidinho. O que a gente teve que farmar, que foi mais chato. Então, a parte da armadura vai ser o peitoral do Celta. Peitoral Celta, basicamente, ele vai pedir esse Altarote Stomach, que é meio chatinho de conseguir. Você pode conseguir isso numa quest que fica lá no Gathering Hall, tá? Tem uma quest de caçar Vespoidia. Nessa quest é garantido que vai ter essa formiga. E aí você pega essa formiga aí, pelo menos quatro delas, né? Já é o suficiente pra fazer essa peça. Então, de resto é mais ficar caçando o Celta várias vezes aí. As demais coisas você já deve ter aí no decorrer da jornada até esse ponto, tá? Esse aqui é o mais chatinho mesmo da parte da armadura. Agora, da parte da arma. A gente tem aqui... Ó. Essa aqui é a Charge Blade do Gormagala. Então, basicamente, vai ter que enfrentar o Gormagala algumas vezes. O mais difícil vai ser pegar esse Gormagala Filler, porque vai ter que quebrar a cabeça dele, tá? Então, o processo aí vai ser meio trabalhoso. Tem que quebrar os dois chifres dele. Fica de olho nos Shiny Hunts, ou nos Shiny Drops, que caem ali. Vai ter que cortar a cauda pelo menos uma vez também. Então, como vai ter que quebrar o chifre dele algumas vezes, a cauda já vem um pouco mais fácil. Agora, a parte de Decorations. A gente tem que fazer a joia de artilharia. E a joia de artilharia, ela vai pedir aqui o Ice Crystal, que você pega no mapa de gelo. E o Barrel Bomb L+, que é o mais chato. Porque ele vai pedir um peixe específico, que é o Sushi Scatterfish. Vou mostrar aqui, que facilita para vocês. Barrel Bomb L+, vai pedir Barrel Bomb L+, mais o Scatterfish. Para pegar o Scatterfish, a forma mais tranquila é você ir contratando gatos, que te ajudem até você conseguir um gato que tem a habilidade de pescar Scatterfish. Vou mostrar como é que contrata os gatos e vou mostrar como que a gente faz essa pescaria. Aqui, você vem aqui no 4 estrelas. Primal Forest faz um Harvest, que o Harvest basicamente é um mapa de expedição. Você pode entrar no mapa, coletar o que você quiser e sair rapidinho. Eu não lembro se é aqui, mas acho que é aqui sim. Pegou o mapa aqui. Nesse mapa que é bem tranquilo, você já vem aqui para a área 2. Vou até acelerar um pouco o processo. Vocês vão notar que em cada mapa tem uma área dessas de gato. Normalmente fica nas áreas do mapa, que são menorzinhas. Está vendo ali? Vai mostrar aí agora. A parte 10 é bem pequenininha. Então, chegando aqui, normalmente é o esconderijo dos gatos. Você vai conversar com o gato. Sempre vai ter um gato principal com quem você conversa. Então, você chamou mais um gato aí para te ajudar. E agora é só voltar e sair da quest. Você vai repetir esse processo até conseguir um gato que tenha habilidade de Scatterfish. E lá na vila eu vou te mostrar agora como é que faz para fazer a pescaria. No final da quest vai aparecer aqui essa opção para você contratar o gato. E trazer ele para a sua equipe. Você diz que sim, normalmente vai pedir o nome dele também. Vai mostrar as habilidades dele e tudo mais. Contratando os gatos, a cada quest que você faz, ele gira um ciclo. Passa o tempo, basicamente. E você pode vir aqui. E aí você vai utilizar os gatos que estão no seu time para fazer uma pescaria. Vamos lá. Vamos colocar aqui 5 gatos e o Scatterfish Catcher para aumentar nossas chances. Tenta posicionar ali mais ou menos de uma forma que tenta pegar a maioria dos peixes possíveis. Tá aí. Aí você repete esse processo a cada quest que você faz, tá? Slipfish. Scatterfish, tá vendo? Ele é mais raro, ele vem em menos quantidade mesmo. Mas pelo menos fazendo isso com um gato que seja pescador de Scatterfish, quase sempre vai vir pelo menos um. Aí você faz isso até você ter o número de peixes suficientes para fazer todas as joias de artilharia. No nosso set a gente colocou no capacete uma joia de artilharia, na cintura mais duas joias, nos braços mais duas joias de artilharia. Basicamente são cinco joias então de artilharia. Sobrou dois slots aqui que por enquanto não tem como a gente preencher com nada, deixei vazio mesmo. Dessa forma a gente fecha aí o nosso set. E aí já fica bem fortinho, né? A gente vai voltar a atualizar o set agora. Lá no início do rank elevado quando tiver alguma peça aí que vale a pena para a Charge Blade. Um último detalhe, depois que você fizer o Chagaramagala também, você pode caçar ele algumas vezes, tá? E já fazer o upgrade aqui, ó. Para o próximo nível da Charge Blade dele, que já vai subir para 120 de elemento dragão. 504 de ataque, mantendo os 20% aí de afinidade. O complicado é que você vai ter que cortar a cauda dele e vai ter que pegar a plate dele. A plate dele é o item mais raro. Você vai ter que farmar o Chagaram várias vezes até vir a plate. E eu acho que eu tive que caçar ele mais ou menos umas sete... Umas sete a oito vezes até vir a plate dele para mim, tá? Então já fica ligado aí. E assim já fica mais forte. Eu ainda não vou fazer o upgrade aqui porque eu quero fazer um teste nessa build sem esse upgrade antes com alguns monstros antes do Chagaramagala. Vamos enfrentar aqui a K-Quest Advanced Tigrex Terror. Show de bola. Dica para pegar a Feline Bombardier. Com a segunda carne. Último leite. Passa para o lado e Steam vai dar Feline Bombardier. Que aumenta o dano aí da Charge Blade. Tá no oito. É mais cores. Cores dá para você comparar tranquilo. Cores das armaduras são muito bonitas também, sabe? Vem cá, Tigrex. Bora montar. Começar botando esse cara no seu devido lugar. Vai. Caiu, caiu. Já fizemos uma subquest Esse Tigrex começou Começou apanhando Lá vai, lá vai o O caminho, o trator. Hum, delícia. Fazer um side aqui, ó. Na sua cara, velho. Pode gritar, grita à vontade. Lá vem o trator. Lá vem o trator, velho. Vem cá, vem cá. Vem cá, tigrex. Fazer eu guardar minha arma mesmo, cara? Aí, garoto. Boa. Boa. Que delícia, mano. Sinta, sinta os frascos da Shardblade, mano. Tomem, tome, tome guarde-ponte. Sentiu, hein? Sentiu. Cai, 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 cai. Cai. Vai, 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 vai. Descarrega, descarrega. Uh, rapaz. Pra onde ele foi, cara? Acho que ele foi pro mesmo lugar, hein? Cadê ele? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Ó, lá vem o tratorzão agora. Tá brabo. Vem cá, vem. Nossa senhora, velho. Muita calma nessa hora, velho. Muita calma nessa hora, mano. Senhora da badia, mano. Ai! Eu avisei, né, cara? Muita calma nessa hora. O bicho quando vem é igual trator. Ele pegou numa sequência ali. Ele nos pegou numa sequência... Punk. Que não deu pra defender, mano. Lá vem. Passa ali. Cheja, Där! Que não deu pra環ozinho. Então... Meu cara é igual a ivoa. Que não deu pra dar de... Modé millones? Deuаем. Tchau. O bicho bravo cara, volta aqui mano, eu pensei que ele tava acabado já, mas ele ainda ficou, foi mais, mais forte agora. Olha lá, cansou. GG, faltava muito pouco, faltava muito pouco né, pra ele morrer ali, só que é aquilo né, quando ele tá perto de morrer ele vai dar o gás dele todinho ali na luta. Vai correr feito um trator, vai tentar te pegar naquele momento que você vai querer voltar sua vida com a Potion. Aí ele vai passar o caminhão em cima. Ó, eu teria que ganhar aposta hein pessoal, vocês deram sorte hein. O jogo encaixou dessa vez, eu teria que ganhar aposta. A gente fechou a quest em 9 minutos e 20 segundos. Deram sorte os apostadores da última quest. Tigrex Shell, Tigrex Fang, Scale, Claw, Monster Money, Mister Charm. Glugluper. E o que veio pra gente? Um Talisman de Tremor. Resistência a Tremor, eu esqueci de ver qual nível né, mas dependendo pode ajudar. Vou pegar um Chagaro Magalo aqui agora. Nossa buildzinha, tem dano de dragão, já vai ajudar bastante. Vem cá Chagaro, nervoso. Já veio com sua patada celestial, jogou o poder ali no chão. Pega ali toda a lateral dele, cobre a frente dele toda. Ó, o poder que ele joga lá pro outro lado da arena vem depois também. Você tá lá de boa pensando que não tem nada. Tá vendo que ele tá se movimentando e até agora não deixou a gente nem encostar nele né. Tá só se movimentando. Ó, lá vem a patada. Vem cá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Olha essa música Caraca, velho Essa montanha lembrou a Lembrou a montanha do reinado da Rondine, cara Vocês viram? Pareceu muito o cenário Mas aqui já é um cenário bem diferente Agora Olha que da hora os gatinhos, velho E aí 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 Eu vou listrar O que é isso? São joias? Minérios, né? Olha essa Great Sword Que coisa linda, cara E aí E aí E aí A parte do Jane Moran Os Ace Hunters Vamos ratá-los ali Olha essa cutscene, cara E aí 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 Não, 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 não. Bom, então basicamente esse foi o final do low rank, agora a gente vai começar o rank elevado galera, agora o nível da parada vai subir, vamos tomar muito mais dano e vamos ter que correr atrás de fazer um upgrade na nossa build, né? Bom, então basicamente esse foi o final do que eu vou fazer. Bom, então basicamente esse foi o final do que eu vou fazer. Bom, então basicamente esse foi o final do que eu vou fazer.